Olá, beijores náticos! Voltei! Chega de recesso de carnaval, chega de vocês verem vídeo aí, comer maquiagem. Estou de volta, porque acabou o carnaval, acabou férias, então vamos voltar com o canal, vamos voltar a trabalhar no canal. Bom, e o vídeo de hoje você já viu aqui no título que é recebidos do mês de fevereiro. Foi o único recebido do mês de fevereiro. Quer dizer, no meio de carnaval, né? Eu estava preocupada com esse correio chegar, porque eu ia viajar e o correio ainda não tinha aparecido, mas ele resolveu dar as cara um dia antes de eu viajar. Já pensou que ele chega, não tem ninguém naquele homem para receber isso aqui, eu ia ficar maluca, né? Porque ele já fala que não tem ninguém sem ter, tem, me imagino, não tem. Mas vamos lá. Os produtinhos recebidos desse mês de fevereiro, tá? Estamos em março, né? Foi da empresa, e o que? Nova Kerafios. Há muito tempo que eu mandei um e-mail para Kerafios, porque eu já tinha usado a progressiva marroquina deles, tem vídeo no canal para vocês, tá? E ela é maravilhosa, pena que eu não achei mais ela aqui em Salvador. E eu usei também, quando eu usava ENEM, logo no começo dos meus vídeos, eu usei também o ENEM indiano em pó. O ENEM indiano em pó da Kerafios, você tem na versão castanha, incolor e o preto tradicional, tá bom? Então me mandaram agora, nova parceria aí do canal para vocês, eu tô com o rosto cheio de espinha, então ignore isso, tô cheia de ponta vermelha, tem uma pontinha vermelha na minha ponta do nariz, deixa aqui. Vamos lá. Então me mandaram essa sacolinha aqui, maravilhosamente linda, com alguns produtinhos da Kerafios, da Iker Kerafios. Olha que sacola linda, para ir à praia, ela é maravilhosa. Amém essa sacola, né? Vou guardar para ela para a praia. E qual foi os produtos que veio da minha sacolinha? Veio o Botox Hair, tá? Menina descolada usa. Vou tentar colocar para cima, tá? Veio o Sublime Shampoo, tá? Que é a Lisa, é Lisa Absoluto por três meses, tá? Eu já testei ele, claro, gaiaca, mas depois eu falo dele para vocês, tá? Veio também o Matize, que é máscara matizadora, tá? Essa aqui é a Chocolate Sensação, que é maravilhosa. Ah, adorei o cheiro dela, tá? Me mandaram também o Defizante Modelador, que eu já estou usando. E depois eu faço um resenha deles para vocês. E só foi isso. E eu tô procurando mais coisa da sacola e não tem. Então eles me mandaram esses quatro produtinhos para eu testar aí para vocês e resenhar, tá bom? Então, esse aqui vai ser um vídeo bem rapidinho, só mostrando a vocês os recebidos do mês, porque vocês ficaram curiosas. Depois que eu fiz a postagem aí para vocês. E a loja da Querafils, o link da loja vai estar aqui na descrição de vídeo para vocês. É só ir lá e acessar a loja, que tem cada coisa maravilhosa aí por nosso bebê, tá? A nova Querafils, profissional, Queraforce, tá? Profissional para vocês. Tá bom, meninas? Então, esse aqui é o vídeo dos meus recebidos, só foi isso mesmo que eu recebi esse mês. Espero que meus que venham recebam mais coisas, que é muito bom a gente receber produtos, tá? E até o próximo vídeo. Um beijo e cheiro, fique com Deus. Bye, bye, que eu fui. Tchau.